Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como baixar um ambiente de desenvolvimento para Spring. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, assinem o sininho e deixem seu comentário aí para depois eu ficar sabendo o que você achou. Ok, para a gente programar em Eclipse, existem várias formas, existem vários ambientes. Até o Eclipse, vamos dizer, Eclipse puro, daria para você instalar alguns complementos e produzir nele. Mas a própria desenvolvedora do Spring, ela disponibilizou um ambiente oficial. Esse ambiente oficial nada mais é do que o Eclipse com vários plugins já instalados, para que você tenha uma melhor experiência ao desenvolver com Spring. Então, eu recomendo que você use também esse ambiente, porque ele vai facilitar bastante a parte de execução, depuração, teste, autocompletar código, essas coisas, ok? Se você optar pelo Eclipse puro, possivelmente você vai perder algumas funcionalidades. Não que não seja possível desenvolver com Eclipse puro. Mas existem outros ambientes também no mercado. O Eclipse que a gente vai usar, ele chama-se Spring Tools Switch, ok? Esse aqui, ou também chamado de Spring Tools Switch 4, ok? Até coloquei um S a mais sem querer, tá? Vou entrar nesse site aqui. Então, vocês vão entrar no site spring.io barra tools, ok? Aqui, ele vai abrir para vocês os suportes. Esse site é do próprio spring.io, é o site oficial do Spring mesmo, ok? Aqui você consegue baixar, então, a ferramenta oficial. Você tem a ferramenta para Eclipse, você tem a ferramenta para Visual Studio Code, que é uma interface que está bem na moda atualmente, o ambiente. E tem para esse TEI aqui. Esse TEI eu nunca usei. Agora, o Visual Studio Code e para Eclipse eu já usei. Como no meu canal eu uso mais o Eclipse, eu vou usar a versão para Eclipse, ok? Tá, então eu vou baixar a versão Windows 64 bits. Lembrando que você tem que ter o Java já instalado, que eu ensinei como instalar numa aula anterior, ok? Então, não esqueça de primeiramente instalar o Java. Vou abrir aqui, vou clicar no Windows 64 bits. E vou salvar ele, ok? Tá, atualmente, tá? O Eclipse, antigamente o Eclipse, ele era descompactado. E recentemente tem tido uma modinha, uma moda, de o Eclipse ter um instalador, tá? Atualmente o Eclipse, ele está se instalando dentro do C2. Ponto, usuários, o nome do seu usuário. Aí, você vai ver que ele cria uma pasta chamada Eclipse, ó. Eclipse e Eclipse Workspace. A pasta Eclipse, eu já tenho duas pastas aqui, porque eu tenho o Eclipse para desktop, aquele Eclipse básico, né? Aquele Eclipse básico, para dar aula de algoritmo, essas coisas. E eu tenho o Eclipse Enterprise. Então, perceba que ele já, ele está meio padronizando o local de instalação. Eu vou instalar o STS, ou também chamado Spring Tool Switch, nesse mesmo diretório, ok? Vocês vão ver que ele está em formato JAR, ok? Ok? Deixa eu fechar aqui. Ele está em formato JAR, ok? Então, basta a gente pegar, deixa eu fechar aqui, em formato JAR. Então, basta eu dar uma abriga aqui, para salvar ele aqui dentro, ok? Vou dar um salvar. Mas você pode, opa, deixa eu salvar aqui dentro do Eclipse. Mas você pode salvar dentro de qualquer pasta que você achar interessante. Eu só não recomendo na pasta arquivo de programas, ou alguma pasta do sistema operacional, porque daí você vai ter algum problema de permissão, essas coisas. Mas você pode instalar ele em qualquer pasta que você achar interessante. Beleza, pessoal? É isso. Então, mostrando para vocês como baixar o Spring Tool Switch. Na próxima aula, a gente vai ver como instalar ele. Beleza? Abraços. Até a próxima.